O peso de um Grenal fez a Globo mudar a sua estratégia e permitir que a RBS transmita o clássico em uma noite de quarta-feira. É isso que a gente vê a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal. Um vídeo rápido e curto hoje aqui no canal, um vídeo extra só para dizer que o Campeonato Gaúcho, que vai ter as suas semifinais disputadas no próximo fim de semana, jogos de ida, e no próximo meio de semana, jogos de volta, já tem aí, pelo menos para os Grenais, as suas datas e horários definidos. O jogo entre Internacional e Grêmio de ida será no próximo sábado, às 4h30 da tarde. Isso já era conhecido, já era sabido. Mas a informação que circulou hoje no Rio Grande do Sul e que foi confirmada pelo site Notícias da TV, na coluna do Gabriel Wacker, é de que a partida de volta entre Grêmio e Internacional será realizada na próxima quarta-feira, dia 23 de março, a partir das 10h15 da noite. Por isso eu coloquei aí no título do vídeo como um horário horrível. Afinal de contas, imagine 10h15 da noite para quem vai ao estádio, para quem vai acompanhar pela televisão, para quem tem que chegar em casa, para quem tem que trabalhar no dia seguinte. E por que a Globo fez isso? Porque Grêmio e Internacional é um clássico muito bombástico para audiência, não tem jeito. E com isso, até o Big Brother Brasil acabou dançando. No Rio Grande do Sul, o reality show vai ser mostrado em VT, que a gente vai ver ao vivo nos demais estados brasileiros, os gaúchos verão numa versão gravada e isso vai afetar até o programa cinema do líder que a Globo normalmente mostra. Então vamos falar um pouquinho da audiência, já que esse vídeo é rápido. Em 2020, o SBT conseguiu 28 pontos de média com 30 de pico, mostrando um grenal pela Libertadores. Foi a maior audiência da emissora do Silvio Santos no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, desde 2002. Ou seja, fazia 18 anos que a emissora não via esses 28 pontos ou 30 de pico na sua programação. É muito pesado. No Campeonato Gaúcho de 2021, a Globo transmitindo também, conseguiu num domingo média de 32 pontos. No mesmo horário, o SBT estava apenas com 3 pontos de audiência. Então olha o tamanho da surra que foi na época, a Globo fazendo 32 contra 3 do SBT. Uma vantagem histórica e que mostra o peso de um grenal. Mais importante que isso ainda, esse provavelmente vai ser o último grenal de 2022. O Grêmio está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, vai começar a disputá-la agora no mês de abril. O Internacional está na Série A e na Copa do Brasil, que é um campeonato que ambos disputam, não disputam mais na verdade. Tanto o Grêmio quanto o Internacional foram eliminados na primeira fase da competição. O Grêmio caiu para o Mirasol e o Internacional para o Globo do Rio Grande do Norte. A força dessas duas camisas aqui, Grêmio e Internacional, juntas no mesmo clássico, faz com que a Globo mude a estratégia do ano. Porque o Campeonato Gaúcho, quando foi transmitido de quarta-feira pela RBS TV, poucas vezes até agora, normalmente aconteceu de tarde, foram dias de semana de tarde. E de tarde a gente já sabe, quem acompanha o trabalho aqui do canal, quem acompanha a Mirosportiva, está cansado de saber que dá muito menos audiência. Indo para o horário nobre, começando mesmo que seja às 10h15 da noite, a Globo quer reviver aqueles momentos com médias acima dos 30 pontos e quem sabe até picos de 40, por que não? A outra semifinal será entre Brasil de Pelotas e Ipiranga de Erechim. A gente confirma direitinho todas as transmissões durante a semana aqui no canal, tanto dos jogos de ida no fim de semana, como de volta na semana que vem. Então, para não perder absolutamente nada, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo, assim o YouTube vai sempre te recomendar as últimas informações mais importantes da mídia esportiva, tá bom? Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga. E aí Olha só